Na Bíblia, ele é chamado de Amado do Senhor. Conhecido por sua sabedoria, Salomão foi o rei mais sábio de Israel, construiu o primeiro templo de Jerusalém e foi o último rei do reino unificado. Subiu ao trono em 971 a.C. Após derrotar seus inimigos, nomeou pessoas de confiança em posições estratégicas na religião, exército e governo. Salomão se dedicou a Deus e pediu sabedoria para governar com justiça. O rei ficaria famoso por seu sábio discernimento, sua fama se espalharia pelo mundo e seu reino desfrutaria de prosperidade econômica como nunca houve antes e depois dele. Porém, tanta sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer erros e fazer que era mal aos olhos do Senhor. Neste vídeo, eu te conto como foi o reinado de Salomão, como ele liderou Israel no seu período mais glorioso e como as consequências de seus pecados trouxe a divisão do reino de Israel. Salomão começou a reinar com a idade de aproximadamente 20 anos. Quando iniciou no trono, ele levou a sério as leis de Deus e os ensinamentos de seu pai Davi. Segundo a Bíblia, Deus apareceu ao rei em um sonho à noite e lhe deu o direito de escolher o que quisesse. Salomão pediu sabedoria ao Senhor para que governasse seu povo e foi atendido. A atitude de Salomão agradou a Deus. Ele não pediu riqueza, poder e glória, porque não era essa sua prioridade. Deus decidiu que lhe daria sabedoria como jamais houve em Israel, além de riqueza, triunfo sobre os inimigos e influência sobre todo o mundo conhecido da época. O rei Salomão amava Deus e era amado por ele. Ele provou que era sábio, quando resolveu uma disputa entre duas prostitutas. Cada uma tinha um bebê, mas um tinha morrido. As duas diziam ser a mãe do filho vivo e não havia forma de saber quem dizia a verdade. Então Salomão mandou cortar o menino vivo ao meio, dar metade a cada uma. A mulher que não era mãe concordou, mas a verdadeira mãe implorou pela vida do filho. Assim, o rei entregou o filho à mãe verdadeira. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens de sua época e sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Foi o compositor de 3 mil provérbios e 1.005 cânticos. Além disso, deu importantes contribuições para a botânica, pois descreveu as plantas, aves, animais e peixes. Homens de todas as nações vieram para ouvir Salomão. A visita mais ilustre foi a rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua sabedoria e riqueza. O reinado de Salomão também foi marcado pelo sucesso na atividade comercial. Ele controlava rotas de comércio estratégicas, obtendo uma grande receita. A prata se tornou tão comum quanto pedra e cedro em seu reino, e ele viveu em grande esplendor. Salomão lucrou com taxas cobradas das caravanas que atravessavam seu território. Ele também era um diplomata habilidoso, usando casamentos para fortalecer acordos internacionais e garantindo que Israel raramente enfrentasse ameaças militares. Seu primeiro acordo comercial foi com o rei de tiro, onde ele trocava trigo e azeite por madeira e mão de obra. Além disso, Salomão comerciava cavalos e carros com o Egito, e os revendia com lucro aos eteus e sírios. No entanto, o comércio marítimo foi a atividade mais lucrativa. Seus navios navegavam até o Fir, no Oceano Índico, resultando em viagens de até três anos. Considerando sua receita anual, taxas e impostos, Salomão é estimado como um dos homens mais ricos da história da humanidade. Também durante o reinado de Salomão, a construção mais notável foi o templo em Jerusalém, erguido para abrigar a Arca da Aliança. Para obter mão de obra, ele recorreu ao trabalho forçado, escravizando cananeus e recrutando israelitas, o que causou descontentamento, incluindo o assassinato do superintendente Adonirão. O templo estava localizado no Monte Boriá, onde Davi havia construído um altar ao Senhor, e sua construção levou sete anos. Salomão também construiu outros edifícios notáveis, incluindo a Casa do Bosque do Líbano, um pórtico de colunas, uma sala para seu trono, uma casa para a filha de Faraó, e uma residência para suas muitas esposas e concubinas. Ele também erguiu a fortaleza de Milo para proteger o templo. Porém, como diz o famoso provérbio popular, nem tudo que reluz é ouro. Salomão é uma das maiores provas de que é possível uma pessoa receber dons de Deus e usá-los de forma errada. Embora tenha reconhecidamente recebido sabedoria da parte de Deus para julgar e governar seu povo, Salomão não agiu com sabedoria em sua vida particular. Para o rei, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Além da filha do Faraó, ele se casou com mulheres de Moab, de Amon, de Edom, de Sidon e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente, não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. Porém, Salomão ignorou a lei de Deus. No total, casou-se com setecentas princesas e teve trezentas concumbinas. Elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidonios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que ficava a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moab, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. Além desses pecados, Salomão também sobrecarregou o povo com serviços forçados e altas taxas de impostos, que mais tarde virou argumento para a divisão do reino no reinado de seu filho Roboão. Como todo pecado tem sua consequência, o próprio deus levantou inimigos contra Salomão. Um deles foi Hadad Edomita, que era da linhagem real de Edom. Outro foi Rezom, filho de Eliada. Ele detestava Israel, e por fim Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Ifraim. Esse último era um líder forte e trabalhador, que se rebelou contra as políticas do rei Salomão. E nos dias do reinado do filho de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino de Israel em duas partes e se tornou rei sobre as dez tribos do norte. A decadência do reinado de Salomão e a subsequente divisão do reino podem ser atribuídas a vários fatores. Primeiramente, as extensivas construções de obras grandiosas levou a um fardo fiscal pesado sobre o povo, causando insatisfação. Além disso, Salomão casou-se com muitas esposas estrangeiras, algumas das quais influenciaram-no a adotar práticas religiosas não relacionadas com o deus de Israel, o que desagradou a Deus e muitos israelitas. A exploração excessiva dos recursos do reino para sustentar seu estilo de vida luxuoso também contribuiu para o descontentamento. Tudo isso eventualmente levou à revolta e à divisão do reino após sua morte. As dez tribos do norte formaram o reino de Israel com Jeroboão como seu rei, enquanto as tribos do sul, compreendendo Judá e Benjamim, permaneceram sobre a liderança da linhagem de Davi e formaram o reino de Judá com Roboão como rei. Essa divisão marcou o fim do reino unificado de Israel e foi um evento crucial na história bíblica. Vemos na história de Salomão que à medida em que ele foi envelhecendo, suas mulheres o perverteram, levando seu coração para longe de Deus. Aqui ele pecou contra o Senhor de maneira intencional. O rei sabia que o estatuto em Israel proibia os israelitas de se casarem com mulheres estrangeiras. Mas a grandeza de Salomão, a sua riqueza e o respeito que havia conquistado na sociedade em algum momento subiram ao seu coração. Ele achou que poderia quebrar as regras e quebrou. Salomão começou humilde, mas terminou soberbo, caindo no pecado. Diferente de Jesus, que começou humilde e submisso e terminou de maneira humilde e submissa, começou com uma vida de oração e terminou orando. Que possamos aprender com Salomão, principalmente com seu final, para que não venhamos a cometer os mesmos erros que ele.